A Júlia Florista Mas os seus amores jamais os vende Oh Júlia Florista Tua linda história O tempo marcou Na nossa memória Oh Júlia Florista Tua voz ecoa Nas noites bairristas Boémias fadistas Da nossa Lisboa Chinela no pé No ar de ralé No jeito de andar Se a Júlia passava A Lisboa parava Para ouvir cantar No ar o pregão Na boca a canção Falando de amor Encostada ao peito A graça e o jeito Do cesto das flores Oh Júlia Florista Tua linda história O tempo marcou Na nossa memória Oh Júlia Florista Tua voz ecoa Nas noites bairristas Boémias fadistas Da nossa Lisboa Oh Júlia Florista Boémias Florista Tua linda história Tua linda história O tempo marcou Na nossa memória Oh Júlia Florista Tua voz ecoa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa Nas noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa